O uso da imagem, por aí afora, é outra história. Então, gente, na verdade, o melhoramento de gado de leite que nós vamos começar a falar aqui, ele vai ser importante para vocês. Nós escolhemos, na verdade, são quatro espécies que são ditas assim, as mais... tem a cadeia produtiva mais robusta, né? Mas os conceitos que vocês viram lá na teoria do melhoramento animal vai ajudar muito vocês aí nesse processo. Então, acaba que os conceitos que vocês veem, é lógico, a cadeia produtiva de aves e de suínos, ela é muito mais robusta do que nós temos em relação gado de leite e gado de corte. E o gado de leite e o gado de corte também é bem diferente um do outro, tá? Por quê? Quando vocês viram lá no André, suínos e aves, vocês tiveram também uma questão muito mais... uma cadeia mais organizada, né? Você tem a integração, você tem as estruturas do fluxo de material genético, é bem diferente em relação a isso. E quando nós pegamos bovinos e de leite de corte, ele também tem uma diferença. Tanto é que eu postei alguns links lá para vocês, de empresas, para vocês entenderem a diversidade dos sistemas de produção e do melhoramento genético no Brasil e no mundo. Então, lá fora, nós temos muitas cooperativas de produtores, né? Os touros, melhoradores, eles geralmente são de propriedade de associações e por aí a fora. Aqui no Brasil, os indivíduos, principalmente em relação aos ebuínos, né? Que é as raças girgos, erai, e a gente vai estar falando sobre isso também. A forma de gestão desse material genético é muito diferente. Então, nós vamos estar falando dos conceitos. Eu acho que todo mundo lembra aí da teoria do melhoramento animal, que foi uma matéria que eu ministrei para vocês, que ela é muito conceitual. Nós conseguimos ministrar essa disciplina porque nós temos uma parte conceitual importante, mas eu quero ver se depois a gente consegue, no final, depois mostrar, coloquei alguns vídeos, né? A gente fazer talvez uma visita virtual, alguma fazenda, alguma coisa nesse sentido, para estar ajudando vocês também, tá? Mas, geralmente, eu faço sempre uma visita técnica, mas, dessa vez, a gente vai ter que se adequar à situação. Então, eu vou começar a apresentar aqui. Eu vou pedir aqui ao Anderson, que eu vou pôr a apresentação antes. Você abre o seu fone aí e fala, ó, Rafael, tá beleza ou não tá beleza, tá? Então, eu vou pôr na apresentação, tela inteira, compartilhar com vocês. Anderson, tá vendo a minha tela aí já ou tá indo, né? Não sei se tá apresentando. Isso, tá aparecendo. Tá aparecendo a tela da gravação. Não, 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 viu? Ah, não, é que eu tô com o volume abaixado aqui, só um minuto. Tá ok, Anderson? Oi, tá aparecendo pra gente a tela da gravação do Meet. Então, beleza. Agora a minha apresentação foi, né? Isso. Então, beleza, gente. Então, nós estamos aqui falando sobre melhoramento genético em bovinos de leite. É um dos tópicos que nós temos, né? E vocês têm que ter a noção de como que tá o Brasil hoje, né? Na verdade, é até interessante. Não sei se vocês estão vendo aí a questão do leite, né? Ontem, não. Na última semana, nós tivemos sobre a reportagem de... A questão de aumento, né? Da soja, do milho, do arroz, né? Que tem sido muito famoso. E também do leite. E é muito interessante, gente, que quando o mercado de leite, ele aumenta, né? Apesar de que o produtor teve um aumento significativo nos custos de produção, geralmente, quando ele se sente mais favorável, ele começa a fazer alguns investimentos, né? Alguns fazem investimento em infraestrutura, outros fazem investimentos em relação à nutrição, outros em relação ao gerenciamento e outros fazem em relação ao investimento em genética. Então, a gente tem visto também, nesses últimos dias, um aquecimento muito grande do mercado de bovinos, né? Que é a compra de animais. E o Brasil também, gente, ele passou por várias etapas em relação à genética, né? Nós tivemos lá atrás algumas pensando aqui, né? Nosso país. Nosso país, nós fomos colonizados, né? Principalmente fluência e portuguesa, apesar de alguns outros países também, a gente tem uma grande influência em relação a isso. Mas quando a gente pensa, nós temos a influência, principalmente dos taurinos, né? Que foram raças, por exemplo, caracu, que vocês devem conhecer mais. Os ebuínos, que vieram na Índia a partir de 1900, até quando a gente for falar das raças, a gente vai estar apontando em relação a isso. E as raças importadas, como eu já citei, né? Diversidade de raças, variedades, muitos associam a promessas milagrosas. Tipo assim, ah, vou usar tal raça que é muito bom. Como se aquilo fosse uma receita de bolo, que fosse dar certo em qualquer parte do nosso país. E também vou falar para vocês, quando eu coloquei no primeiro tópico, das novas ferramentas. Então, as novas ferramentas são as mais diversas possíveis. Nós passamos por uma fase de produção material, e até formação de profissionais para fazer as avaliações genéticas. Hoje nós temos uma facilidade, entre aspas, de ter muita informação, mas ao mesmo tempo, muita informação causa uma certa dificuldade no produtor, de ele estar assimilando essas ferramentas. Então hoje, se você for pensar o tanto de raças, o tanto de reprodutores, fêmeas, importações, ferramentas da biotecnologia, que é importante para quê? Para a gente estar multiplicando, né? Então isso aí também é um ponto importante, tá? A inseminação, né? Que hoje, desde 1970, nós temos a inseminação, mas hoje, geralmente em torno de 7%, é muito pouco de um remoto como o nosso, no Brasil. Lembrando que, no passado, como é que funcionava? Você vendia, se emprestava o touro e vendia, usava o touro, vamos dizer assim, numa safra. Então você colocava o touro, tá? E esse touro, ele também era importante nesse sentido. Então em tudo isso aí a gente tem colocado como fundamental, tá certo? E a popularização da genética. Essa popularização da genética, ela é fundamental para que a quê? Para que a gente possa estar levando essa genética. Nós temos hoje material genético. Eu sempre vou falar de touro, gente, porque ainda a maior parte da genética, ela entra nos rebanhos, através, por exemplo, da inseminação, né? Uma dose de um touro. Quando que você ia poder, por exemplo, sei lá, o primeiro de um ranking de touros, que a gente vai falar muito. Quando que você ia poder comprar o melhor touro do Brasil, por exemplo, tá? Então isso aí é importante para nós. De vez em quando, gente, eu vou estar saindo da apresentação para estar liberando a entrada aqui na nossa sala. Ok? Deixa eu abrir a apresentação novamente. Então esses touros, essas biotecnologias da reprodução, facilitaram demais para a gente, tá certo? Então isso é um caminho importante para a popularização da genética. E como nós estamos hoje no Brasil? Nós temos que lembrar qual é o caminho que nós queremos no mercado de leite. Até teve uma palestra que eu assisti uma vez, que eu achei muito interessante, que era, nós buscamos muitas vezes uma vaca nirvana, né? Que é um sonho, né? A vaca tem que ser. Eu até faço esse trabalho, quando a gente está junto, né? Escrever o que o animal tem que ser. Você quer que ele seja melhor a idade ao primeiro parto, seja bom para produzir leite, produzir gordura, produzir lactose, produzir proteína, que seja rústico, que tenha, vamos dizer assim, longevidade, que tenha resistência ainda. Gente, é tanta coisa que a gente quer que o animal seja bom. Então isso também é um fator que a gente tem que definir muito bem, porque não vai ter um animal perfeito. E buscar soluções e oportunidades. Do mesmo jeito que a gente tem hoje um mercado amplo em relação a isso, nós temos que buscar soluções e oportunidades em alguns nichos de mercado. Hoje, por exemplo, a gente fala muito do leite produzido a pasto, né? Green Milk, que muita gente discuta. Leite A2, A2. Leite com algumas propriedades X e Y. E também nós vamos falar dos programas de melhoramento genético e como são essas parcerias que nós temos em relação a esse processo como um todo. O nosso país, ele é continental, então é muito difícil a gente conseguir atender todos os processos em relação a isso, tá? Então esse é o primeiro ponto que nós temos que levar. E lembrar, gente, que a produção animal, ela é multifatorial. Quando nós fizemos a teoria do melhoramento animal, vocês lembraram lá que o fenótipo do animal é o que é expressa, é igual ao genótipo, parte genética, mais a parte ambiental. Então se você pegar aqui, nós temos a nutrição, o manejo, a sanidade, tudo isso faz parte fora da genética. Então esse somatório vai ser importante pra quê? Pra que a gente consiga ter produtividade. Esse é um foco importante pra nós dentro do processo como um todo. Então a genética, a gente fala que é uma coisa que é herdável, apesar da questão da epigenética. Mas se isso tudo não estiver muito bem alinhado, não adianta. Eu posso ter genética, mas eu não tenho sanidade. Eu posso ter genética, mas eu não tenho nutrição pra expressar. O manejo é ruim. Então é uma roda que tem que trabalhar de forma coesa. Isso é importante. Esse aqui é um que eu coloco aqui pra vocês. Você tem um animal aqui com a raça Nellore, um peso 490 quilos, até coloquei aqui provocativo, que era um rebanho com a aptidão leiteira do Nellore, pra gente também depois discutir a questão da aptidão das raças como um todo. O peso adulto, idade ao primeiro parto. 20 meses, idade ao primeiro parto, 22 meses. É uma pergunta que eu sempre faço. Do ponto de vista genético, qual das duas é melhor pra reprodução, moçada? Qual das duas seria a mais interessante pra gente estar escolhendo do ponto de vista genético? Então, o que acontece? Esse é um ponto que a gente tem que discutir. Primeiramente eu pergunto pra vocês lá em sala de aula, né? Qual seria a melhor das duas? Não tem como vocês definirem isso, porque aqui nós estamos tendo informações o quê? Do fenótipo. É uma variação fenotípica. Então, esse peso que eu coloquei aqui, o peso adulto, é uma combinação do genético mais do ambiental. Então, será que essa diferença é por questões genéticas ou por questões ambientais? E a mesma coisa, né? A idade ao primeiro parto, será que é por uma questão... Permitir a entrada do Vitor aqui, ó. É por uma questão genética ou por uma questão ambiental? Então, gente, quando a gente vê essas variações, quando você chega numa propriedade leiteira, você pega lá um controle leiteiro. O que é o controle leiteiro? É a produção das vacas, né? Ali é uma combinação, essa combinação anteriológica tem mais fatores aqui, né? É uma combinação de vários fatores em relação a isso. Então, nós não conseguimos identificar, com essas informações aqui, o que seria melhor animal do ponto de vista genético. Então, isso é importante para nós. Certo? Então, lembrando aqui, gente, fazendo uma recapitulação do que nós já falamos na teoria do melhoramento animal. O genótipo é a constituição genética do indivíduo. Então, nós vamos estar selecionando animais do ponto de vista genético. E o fenótipo é a expressão do gênesis para determinadas características ou um conjunto de características. É medir, pesar. O melhoramento animal, ele parte muito desse pressuposto. Mensurar tudo o que seja possível. E por que eu estou tentando relembrar isso aqui para vocês? Que nós também vamos discutir muito sobre a questão do genótipo e o ambiente. Exemplo. Hoje, basicamente, toda a genética de animais da raça holandesa, que nós vamos falar dela aqui em algumas aulas nossas, ela parte do pressuposto que é material genético que vem da Holanda, que vem dos Estados Unidos e do Canadá. E por serem de países diferentes, eles vão ter uma reação aqui no nosso país na expressão do seu fenótipo. Por quê? Você tem um genótipo, você tem um ambiente e tem a interação. Porque, às vezes, o animal que foi selecionado no Canadá não vai ser o melhor aqui no Brasil. O ambiente é diferente. A mesma coisa os animais lá dos Estados Unidos. Então, isso também é importante para nós em relação a isso. O genótipo mais ambiente, mais a interação do genótipo ambiente, que é o fenótipo. Então, isso é importante para nós. Lembrando que o melhoramento genético animal é muito complexo. Então, todas aquelas ferramentas que vocês viram lá, seleção, mutação, migração, mais coisas afim aí que nós vimos, ele vai ser importante para estar vendo o resultado do processo, de um programa de melhoramento genético. Então, aqui, a definição de melhoramento genético animal é essa. É conjunto de processos aplicados em populações de animais que visam o aumento da frequência dos genes ou as combinações genéticas desejadas pelo homem. Então, o que parte do pressuposto de um programa de melhoramento genético de bovinos, de leite e de corte? É aumentar os genes que estão associados à atividade o quê? Produção de leite e atividade produção de carne. Por exemplo, se eu mexesse com a apicultura, eu vou selecionar as abelhas que têm os genes favoráveis à produção. Se o meu objetivo é mel, eu vou selecionar aquelas que estão nas frequências desejáveis para mel. Se for própolis, a mesma coisa. Então, quando eu falei no início da nossa aula que os conceitos, eles são importantes para nós em relação a isso, tá? Para definir quais são as estratégias para aumentar a frequência dos genes. E aumentando as frequências dos genes, a gente aumenta a frequência dos genótipos desejados. Isso é importante. Então, gente, o ganho genético, ao contrário do ganho pela melhoria de manejo, é permanente. Então, por exemplo, se eu faço um manejo hoje na minha propriedade, não quer dizer que a próxima geração vai ter o mesmo manejo, né? Não é permanente. Agora, o ganho genético é permanente. Então, isso é importante. Quais são as duas estratégias principais que nós vamos usar aí para bovinos de leite e bovinos de cor? Seleção, né? Que é fundamental, gente, a escolha dos indivíduos que serão os pais da próxima geração. Basicamente, é escolha de matrizes e reprodutores. Então, essa combinação, ela é fundamental. E outra que nós podemos usar também, que é o cruzamento. que já, aí nós temos um cruzamento associado a indivíduos de diferentes raças. Exemplo, cruzamento entre holandês e gir, que é o mais comum que nós vamos falar, que 70%, 80% do rebanho nacional é composto desse cruzamento entre zebuínos e taurinos. Então, esse acasalamento entra uma raça, entra com uma particularidade, a outra raça entra com a outra. Mas isso também pode ser feito entre linhagens diferentes. Então, isso é importante para nós em relação a esse processo da escolha aí. Mas, ao mesmo tempo, as linhagens, quando você trabalha com linhagem, é um negócio mais complexo. Por que é complexo? Quando você trabalha com raças diferentes, geralmente as raças têm um padrão. Raça X com... a característica dela é essa. E quando você trabalha com raças, com linhagens, você já tem que conhecer muito bem a raça. Então, por exemplo, dentro da raça holandês, eu tenho linhagem que dá este perfil, esse e esse. Então, isso é importante. Então, quando você faz cruzamento, casalamento de indivíduos de diferentes raças, é um perfil de trabalho. Quando você trabalha com linhagens diferentes, aí a dedicação, na minha opinião, tem que ser muito maior. E o grau de conhecimento, do ponto de vista genético, também. Então, as linhagens, elas têm essas particularidades. E vê se você está fazendo isso de forma correta. Eu coloquei até aí uma onça aí. Você está fazendo isso errado. Peguei lá. Está aí a citação e tal do site. Na verdade, pode acontecer que você... Por exemplo, será que eu estou selecionando para leite, mas eu estou esquecendo o temperamento? A vaca é espetacular para dar leite, mas horrível o temperamento. Será que isso é... Qual seria melhor? Um ótimo temperamento em uma produção mediana ou um temperamento não tão bom em uma ótima produção? Então, você tem que entender muito bem qual é o contexto que você tem em ração ao seu trabalho de seleção. Então, isso aí também é importante para nós. E a seleção que também tem que definir. Vocês vão ver comigo aqui as características que nós temos. E aí nós temos que lembrar de herdabilidade. Não sei se vocês lembram lá o que era a herdabilidade, né? Que é a fração herdável da característica. Certo? Então, tem características que elas são mais fáceis, entre aspas, de serem transmitidas para a próxima geração. E temos características que são menos herdáveis. Eu falava muito para vocês de reprodução. Reprodução, ela tem uma outra influência no ambiente. E outra coisa importante é o seguinte. Quanto maior o número de características envolvidas na seleção, menor será o progresso. Uma coisa é eu fazer um programa de seleção e só selecionar, por exemplo, para a produção de leite. Isso foi muito comum há um tempo atrás. Quando você vai somando mais características, vai ficando mais difícil, né? Por que, por exemplo, tem características que têm correlações positivas, outras têm correlações negativas. Você tentar achar um indivíduo que é bom em tudo é muito difícil, né? Até tem uma discussão pedagógica, né? Que agora, nesse momento nosso, a gente tem visto muito, que é tentar cobrar múltiplos aptidões, né? Quando você vai trabalhar, quando você vai selecionar. Você quer um profissional que seja perfeito em tudo. É muito difícil. A mesma coisa é o processo de seleção como um todo. Então, essas respostas em relação às correlações positivas ou negativas é um negócio muito complexo da gente trabalhar. E a seleção, gente, esse aqui é o Burdon 2001, essa foi a principal seleção que nós usamos aí nos últimos anos em relação ao nosso programa de melhoramento do Brasil. Que, basicamente, aqueles que eram mais dedicados era a seleção fenotípica. O que era a seleção fenotípica? Aqui, ó, é um exemplo que ele deu, o tamanho dos ratinhos aqui, um desenho que ele fez bem prático. Ele, basicamente, selecionou em relação ao tamanho do ratinho. Ó, esse aqui é menor, esse aqui é maior, aí esses aqui serão os pais da próxima geração. E à medida que ele vai fazendo essas gerações, os indivíduos selecionados vão aumentando. Então, nós temos um processo de que? Seleção baseada no fenótipo. Porque esse tamanho aqui, ele tem a influência de uma série de características e também tem a influência do quê? Da parte genética. Então, essa expressão aqui do fenótipo é o genótipo mais o ambiente. Então, nós temos aqui o quê? Um aumento da frequência dessa característica e do tamanho final do peso desses ratinhos. Então, essa aqui é uma característica que foi muito usada no nosso processo de seleção, que era baseada na informação do fenótipo. Ok? E hoje nós temos a seleção baseada no genótipo. Então, no primeiro momento, seleção fenotípica, que é lá atrás, vamos dar exemplo. No gado de leite, se usou muito a exposição, essa parte toda. Então, o fenótipo é importante para nós. E hoje nós temos também o genótipo. Nós vamos falar muito de genômica, a caixa preta da biologia. Então, isso também é um ponto importantíssimo para nós e já deixou de ser um sonho para se tornar realidade. Lógico, nós temos muita coisa para trabalhar. Nós vamos falar muito de PTA, de DEP, de herdabilidade. Muitas pessoas questionam, até a gente vai falar muito da questão de... Hoje, alguns brincam que perdeu muito o feeling, aquela parte sensitiva do criador, e a gente está selecionando pelo computador. Então, é uma coisa também que nós vamos entrar numa discussão muito boa aqui em relação a isso. Mas, considerando o genótipo, nós temos alguns processos indiretos. Por exemplo, teste de desempenho, teste de progênio, seleção pelo pedigree, o BLUP, né, que é Best Linear and Vising Predict, melhor preditor não viesado, que é um algoritmo que tenta considerar um modelo matemático para estimar o valor genético dos animais. Então, isso também é importante para nós em relação a isso. Então, o BLUP, né, ele também é um estimador aí que a gente tem usado bastante. E estima o valor genético como? Teste de desempenho, avaliação do pedigree, como é que é isso? Tem informação dos parentes para estimar do indivíduo, avaliação pelo progênio e a combinação de todas que vai em relação a isso. Eu estou citando isso aqui, não vou aprofundar isso, mas aqueles que forem partir para a pós-graduação vão ver muito bem a estimação de valores genéticos. Então, por exemplo, o indivíduo, ele carrega o valor genético para a produção de leite, né, valor genético para uma série de trabalhos em relação a isso. Então, isso aí é importante para nós, tá? Saber como é feito hoje o valor genético e quando a gente for falar de sumário de todos, né, a gente vai estudar muito isso e vai ver muita coisa relacionada a isso. Tá? Então, eu vou só falar rapidamente aqui um pouquinho de cada um. O teste de desempenho, ele é muito usado, principalmente em gado de corte, mas também acaba que o torneio leiteiro, por exemplo, acaba sendo um teste de desempenho. O nome já diz, desempenho. Desempenho é meio que uma prova, vamos falar assim, né? Consiste na avaliação do animal pelo seu próprio desempenho. Então, você olha a informação do próprio indivíduo. Você seleciona o animal por o seu desempenho ao longo do tempo. Medidas repetidas. O que é medida repetida? Várias lactações ao longo da vida do animal, né? A gente, gado de corte, a gente vai usar ganho de peso ao longo da vida. Então, medidas repetidas ao longo da vida do animal é isso. É medida que você pode mensurar várias vezes. E aí, eu vou falar depois a parte dessa PTA, ou CPT, que alguns chamam, ou DEP, né? Que é a capacidade prevista de transmissão, a habilidade prevista de transmissão, né? Como que eu traduzir aí, né? Por isso chama PTA, vem do inglês, predicts, transmitability, né? Então, isso também é um fator primordial para nós, tá bom? Então, esse também é um ponto-chave em relação a esse processo. Mas eu vou falar mais à frente para vocês aí sobre o PTA de uma forma mais tranquila, de uma forma muito mais detalhada, porque este parâmetro, ele é fundamental, tá bom? Ok. Eu escutei uma voz aqui, deu um cliquezinho, acho que alguém ligou o microfone. Tá tudo bem até agora, gente? Tá muito corrido? Tá tranquilo? Se vocês quiserem escrever no chat, se não falar nada, tá tudo ok. Tá muito rápido? Tá sossegado? Posso continuar ou tá tranquilo? É, se inscreveu. Deixa eu escolher um aqui para me perguntar. Ana Luíza, tá tudo tranquilo? Ana Luíza. Tá sim? Ok, Ana Luíza. Anderson, tá tranquilo? Posso continuar? Tá tranquilo?